Para mim, é uma grande alegria como sonhador, né, que está vivenciando o momento da música. Virou um grande festival, estamos em nossa cidade, dividindo o palco com artistas do Brasil inteiro. Então o coração aqui é de um sonhador que está festejando. Só cabe a mim fazer jus nesse momento, levando muita música, vai ter um danço do início até o fim, cabelo. E da música? A música? Acho que 2016, para a gente, retrata justamente o que está acontecendo na Bahia, mas sobretudo no Brasil como um todo, né. A gente tem uma grande artista como a Anitta, que vem mostrando que as participações acabam sendo uma grande estratégia de você estar se unindo, criando forças e fazendo com que os públicos se comuniquem. A La Fúria, indiscutivelmente, é uma banda extremamente popular. Nós somos fãs do movimento do pagode e nos consideramos também aqueles que bebem dessa fonte. Então, estamos surpresos de estarmos com a La Fúria e essa música batendo, como a gente fala, em todos os paredões. E ainda tem muita coisa por vivo, clipe e é apenas a primeira participação juntos. A gente só tem a agradecer a Deus. Qualquer coisa que a dos meninos reclamasse seria um grande pecado. A gente, junto com o nosso empresário, Maron, lá na Peta, a gente estava fazendo justamente essa pergunta, vamos fazer esse balancete. De forma resumida, eu falo, foram praticamente seis a sete músicas em menos de 365 dias. A gente vivia uma cultura na nossa terra bacana, porém a gente percebe que muitas coisas mudaram. De você fazer uma música próxima ao carnaval e depois do carnaval você fazer a outra em um tempo romântico. E a gente vem tocando, vem fazendo seis músicas durante esse ano de 2017. Participação de grandes nomes. Gabriel Diniz, Fábio Duarte, criador da Fit Dance, Márcio Vito, um artista de grande respeito no Brasil inteiro. La Fúria, Papazone, que é outra banda emergente, feita a gente. Então, a gente percebe que esse ano foi de grande produção. A gente se considera operários da música.